Ele apareceu saindo em defesa de ladrões que foram barbaramente atropelados só porque fizeram um assalto e roubaram o óculos do moço no sinaleiro. Os dois jovens abordaram um homem sobre a sua motocicleta e arrancaram o óculos do seu rosto e saíram correndo. O motociclista então, enlouquecido, acelerou a sua moto e passou por cima do cara. E aí aparece esse vagabundo, né, vagabundo, pra falar que não é coitadinho dos caras, né, coitado dos caras, que é um absurdo cometer um crime de tentativa de homicídio só porque os caras roubaram ele, assaltaram ele. Coitado do ladrão. Eu, sabe o que eu tenho pena, irmão? Eu tenho pena que o cara tava de moto, que ele não tava de caminhão, que ele devia estar de caminhão pra passar em cima, né, irmão? Que aí eu passava uma vez só, de moto, acho que só fez uns arranhãozinhos só aí, né? Hã? Não é? Calma aí, Lídia Abreu. As infos, segura aí, tá? Fica bem de boa, hein, segura aí, que na sequência não é, vamos aí, você tem que se ligar aí nas coisas que o pastor vai falando, tá? Vamos lá, Aliados Brasil, absurdo, determinação do CNJ pode largar doentes mentais criminosos nas ruas. Segundo o CNJ, no começo do ano que vem, tem que ser extintas todas as vagas de sanatórios aí, para assassinos, bandidos, estupradores, e eles devem voltar pras suas casas mais de 5 mil pessoas. Eu soube ontem que teve um cara lá do Nordeste que fez uma delação. Eu não posso falar, você já sabe disso muito bem, então você não fica me cobrando. Teve um cara lá que fez uma delação, ok? Falando sobre uma certa garrafa de água mineral envenenada que alguém bebeu lá na Bahia, certo? Ok? Ouvi falar ontem, aí, tá? Tire suas conclusões, eu só vou falar isso aí, tá? Eu ouvi falar que alguém colocou veneno na água de alguém que morreu em novembro do ano passado e que o cara estava lá pelas Bahia quando tomou a dita cuja água, ok? Ouvi falar ontem, o cara foi fazer uma delação aí, na Polícia Federal, disse que, né? Parece que, não sei aonde que é também, se é na Polícia Civil, não sei. Mas eu ouvi ontem alguém falar sobre isso, entendeu? Uma certa delação, né? De um cara aí que trabalha, não sei aonde. Eu não vou falar, né? Porque eu só ouvi dizer, eu não sei. Entendeu? Sabe aquelas coisas de James Bond, que o cara tem um veneno na ponta do guarda-chuva, sabe? Aquelas conversas que eles vêm nos filmes aqui, foi um troço assim. Uma garrafa de água mineral, o cara tomou, começou a passar mal e tal. Helicóptero, hospital, bateu as botas. E ontem, ou antes de ontem, por esses dias aí, né? É quente aí, foi nosso irmão. Eu vou falar que eu não quero fazer curto canário. Entendeu? Então, você não fica falando aí, né? Então, você não fica aí. Ah, é bastante, né? Irmão, eu não vou deixar o meu na reta aí, não. Por causa disso, não. Tá? Mas já tá rolando forte aí, essa conversa. Tá? Tá rolando forte essa conversa aí, nos bastidores aí. Forte. Tá? Forte. Muito forte essa conversa aí. Entendeu? Parece que tem gente, né? Pano aqui, pano ali. Tá? Tá? E diz que o cara esqueceu de trocar o troço do zóio. Que ele troca. E daí passou no lugar. Reconheceu o cara. Alguém pegou. E aí descobriu quem é. Tem nome, RG, CPF. Parece que ela é com as bandas do Nordeste lá. Não sei da onde aí o troço. Maranhão. Parece. Não sei bem aí. Onde é que o cara é aí. Entendeu? Aí diz que é de lá, de cima e tal. Bem conhecidão aí. Que o cara, inclusive, diz que tá sumido. Aí diz que depois que teve essa conversa aí, que começou a aparecer uns carros pretos perto da casa do cara. Por lá, pra cá. Né? Parece que... Parece que os caras... É, é, né? Diz que tinha uns galos no porta-mala do carro preto. O cara escutou os galos cantando aí. Aresque. Virou fumaça. Entendeu? Aresque. Começou a cercar pra lá, pra cá. O cara é do ramo, né? O cara é do ramo. E aí o cara saiu fora e quer dar tudo o negócio aí no papelzinho e tal. Um quis, outro quer. Então o negócio tá meio embaçado aí. Entendeu? É, o troço é lá do Nordeste. Tá? Lá da terra da Glória. Lá pra cima. Entendeu? É. O troço é... É podre que vocês não têm noção. Mas... Mas... Já tem gente sabendo, correndo atrás da informação. E parece que o tal do... Conversa por aí. Entendeu? Tá... Tá... O vento tá soprando forte aí, nesse sentido. Entendeu? Então o fato de você não tá vendo o jornal, não quer dizer que não tá acontecendo nada. Eu fosse você, colocava suas barbas de molho. Entendeu? Eu fosse você, colocava suas barbas de molho. Porque parece que os Lázaros, irmão, estão saindo para fora. Aresque, irmão. Entendeu? Parece que os Lázaros estão saindo para fora aí. E que vai vir à tona a informação. Né? Parece que vai ter muita gente aí que vai ter que pedir desculpa pra muita gente aí. Aresque. Né? Que tá formalizando o negócio. Entendeu? Muita gente é que vai ter que pedir desculpa pra muita gente. Eu não posso falar mais, eu não vou falar. Entendeu? Não vou falar. Então eu tô falando pra você que não é porque a gente tá quieta, que nós não estamos escutando, vendo, sabe que ninguém é surdo, cego, nem burro. Né? Tá todo mundo ligado, tá todo mundo vendo, só que... Quer dizer, todo mundo o quê? Né? Tá ligado nas coisas aí, né? Entendeu? Isso não é uma visão, nada profética, nada disso. Isso é uma coisa de... Né? Que tá... Um zoom, zoom, zoom que tá rolando por aí. Entendeu? Um zoom, zoom, zoom que tá rolando por aí. Parece que... Né? Que o sol tá vindo sobre a sombra. E as obras do escuro, aí tão vindo a luz. Parece que, irmão... Disque. Não sei. Vamos ver o que que vai acontecer aí. Entendeu? Aí diz que o carro preto que tava andando lá pela cidade lá... Assim, eu não vou falar o nome da cidade, né? Porque daí dá muito na cara, né? Mas aí parece que... Andando lá pela cidade... Diz que tinha um monte de galo aí. Um carro preto cheio de galo. Dentro. E os galo... Umas esporonas lá, irmão. Forte. E aí os caras... Vazaram aí. Tem a ver com um negócio de... De estrada caipira. De troço, coisa e tal. E tal e coisa. Uma conversa arada aí. Nordestina. Né? Que dizem que vai... Vai dar muito problema pra muita gente aí. Tá? A notícia tá... Né? Tem forte por aí, né? Mas... Esse não é problema meu. Graças a Deus, né? Eu não tenho nada com isso. Né? Então eu vou ficar bem de boa aqui. Eu só assistindo, né? Na verdade eu tô trependo em cima do muro nessa história. Eu vou ficar só vendo. Que esse não é problema meu. Não tem que falar nada. Né, irmão? Né? É problema mesmo isso aí. Né? Que esse negócio vai... Vai dar aí, né? Aí vai dar aí. Vai... E é logo aí o negócio, né? É. Mas que o troço vai ficar, né? Vamos ver aí, né? Irmão. Vamos ver aí o que que vai... O que que vai acontecer pra frente. A trombeta, olha lá. Assessor de Dilma no BRICS. Defende pena de morte pra quem discorda do socialismo. Olha a cara do cabra. É, eu não vou nem comentar essa porque esse cara é um imbecil. Vamos lá. Alice no País das Maravilhas. Comissão do Senado aprova prorrogação de desoneração. Aos 17 setores que mais empregam no Brasil. Isso aí é uma coisa do Bolsonaro, lá de trás. Que desonerou as empresas e a folha de pagamento. Que tinha que pagar 20% de imposto. Eles diminuíram pra 1% sobre a receita bruta. E tava pra vencer. E o Senado prorrogou. Né? Eu vou dizer uma coisa pra você aqui, ó. Eu ouvi uma história. Essa história não é minha. Eu só vou te contar ela. A história não é minha. Presta atenção. Eu só estou te contando a história.